Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Cares, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Montando um Laguinho Caseiro de Apartamento ou Casa E pessoal, os próximos dois vídeos aí da série a gente vai meio que deixar o lago, o entorno dele mais bonito Tem muita gente reclamando, parece uma privada, tá muito feio, que não sei o que, não sei o que lá É que muita gente falou de paraquedas e não viu os primeiros vídeos que eu expliquei que seriam por etapas Ou seja, no começo a gente montou o sistema de filtragem, o laguinho, os peixes, o hardscape, que é a montagem aqui dentro E a próxima etapa seria montar o que é fora daqui, então acho que vai colocar algumas coisas aqui Vai colocar uma cerquinha, vai colocar plantas, vai colocar uma cascata, vai colocar plantas aqui no floreiro Enfim, a ideia é melhorando aos pouquinhos E aí galera, no vídeo de hoje vamos fazer finalmente a nossa cascatinha natural Sim, a gente vai cobrir então esse cano aqui com uma estruturazinha Colocar isso para finalmente, a gente tem até o furinho aqui Para finalmente a gente não ficar com uma cara de privada aí E aí no próximo vídeo a gente faz depois o entorno Vou planejar uma cerquinha, etc Ansiosos então para ver como é que vai ser a montagem Até para vocês verem a ideia de como vocês podem fazer isso na casa de vocês Quando vocês podem montar logo em vocês Então agora, bora para o vídeo Beleza galera, vamos lá O que a gente vai precisar, tá bom A ideia é que a água Essa mangueira que a gente tem Que saia da bomba Passe por um sistema de cascata Que caia no lago, tá Eu vou dar algumas considerações E aí eu mostro os materiais que eu vou usar aqui, beleza Bom, a primeira coisa é que você precisa de uma bomba boa No caso eu estou usando a bomba da Ocean Tech, a C3000 Que tem o regular, que está vendo o controlador ali Então assim, se a bomba não tiver força suficiente Pode a cascata ficar muito fraca Ficando muito fraca gera pouca oxigenação no lago E a filtragem não é eficiente Para explicar bem rapidinho galera Quando a sucção da água do filtro é muito fraca Ela não consegue, por exemplo, vamos ver Acho que tem um laguinho inteiro aqui Que é um laguinho assim, de 100 litros Não é muito grande, mas ele tem um espaço aqui Se a filtragem for muito fraca Ela não vai ter força suficiente para circular boa parte da água Para dentro do filtro Esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm Na hora de montar um laguinho Ou um aquário, seja o que for Você vê que a água fica meio turva Ficam muitos dejetos no substrato Porque não tem uma bomba com força suficiente Para sugar água Por isso que é bom vocês terem uma bomba boa De qualidade e tal No caso eu estou usando a bomba AC3000 Vou mostrar para vocês a foto por cima Que ela está coberta pelas coisas lá dentro Da Ocean Tech Que ela é bem forte Ela chega até 3.000 litros por hora E regulei aí para vazão mínima Que deve estar uns 1.500 a 2.000 litros por hora Mais ou menos Então com isso e mais colocando a cascatinha Que vai ficar mais fraca ainda Então eu posso talvez até aumentar um pouquinho A força da bomba Então quando vocês forem montar uma cascatinha É importante que a bomba tenha uma boa vazão Beleza? Essas bombas da Ocean Tech galera São baratas em relação a outras Que vocês podem achar por aí Até por elas serem controláveis Serem AC Ou seja É uma bomba eletrônica Para quem não sabe A bomba eletrônica Ela é um pouco mais cara para comprar Mas ela gasta menos energia E ela é controlável Então assim Para mim não faz muito sentido Comprar bombas que não sejam eletrônicas Já que você vai ter uma economia de energia Então no final das contas Você vai pagar mais barato Beleza? Então é isso Eu tenho aqui o meu filtro E eu vou precisar fazer a cascatinha A primeira coisa Eu vou utilizar uma fita métrica Então o que eu faço aqui? Eu vou basicamente medir aqui embaixo Pessoal A altura que tem aqui Que eu quero deixar E também o comprimento No caso do comprimento Eu quero deixar mais ou menos Do tamanho do filtro Essa base Eu vou fazer uma base de madeira Então basicamente Eu faço as medidas aqui Para saber a caixinha Que eu vou ter que construir aqui Beleza? A segunda coisa Que vocês vão precisar São de madeiras Para fazer a base Tem outras formas De fazer a base Mas eu vou fazer com madeiras Eu vou mostrar a foto Por cima para vocês Pessoal Fui lá na Leroy Armelin Tracei as medidas E eu pedi para eles cortarem Porque eles vendem madeira lá E cortam Então eu pedi madeiras De compensado naval Porque compensado naval É mais existente na água Mesmo que a gente vai passar Produto especial Para blindar Vamos dizer assim A madeira Para não ficar mofada Inclusive eu utilizei aqui No nosso floreiro Vocês podem ver Que a madeira está mais escura Por causa disso E aí vocês vão precisar De duas madeiras aqui Que vão ser basicamente As madeiras Que vão servir de apoio Uma madeira Para servir de apoio Em cima E eu também peguei Duas madeirinhas Que vão servir Como se fosse um pé Aqui para dar uma sustentação Para não cair nem Não vai cair Mas vai dar uma sustentação A mais Beleza? Então O que a gente vai fazer com isso? Ou vocês podem colocar Com prego Ou no caso Como o peso não é muito grande Eu vou colocar Com cola de madeira Que é extremamente resistente Então Fazendo todas as medidas A gente utiliza a cola de madeira Para fazer as colagens simples E depois disso A gente passa o produtinho Que eu vou mostrar para vocês Mais para frente Que é para evitar Que mofe a madeira Além disso A gente vai precisar Obviamente De um vaso Ou alguma coisa Para fazer a cascata Esse caso vai ficar aqui Vocês estão vendo Que vai ficar bonitinho E a mangueira Que sai do filtro Obviamente Lá da bomba Para conectar Aqui pessoal Eu já fiz um furo Com serra-copo Quando vocês forem fazer Esse furo com serra-copo Nesses vasos Caso ele não tenha medida Tem que ser a medida Da mangueira Eu fiz a medida da mangueira Vocês vão serra-copo Bem aos pouquinhos E molhando Bem devagar Senão pode acabar Rachando esses vasos Que eles são de barro Parece que esse daqui Inclusive ele é importado Ele é bem bonitinho É diferente Enfim Eu vi ele não é tão caro Eu comprei na internet Porque eu não achei por aqui E é isso Então esses são basicamente Os materiais Que a gente vai utilizar aqui Para montar A nossa cascatinha natural E talvez eu use também Comprei umas rochas Para colocar em volta Da base de madeira Para não ficar só a base de madeira Vocês podem fazer mais Mais do que isso Pode fazer talvez até Uma base em vez de madeira De rochas mesmo Enfim Fica a critério de vocês No caso como eu estou fazendo Em casa E não num quintal Então a base de madeira Vai ser mais fácil De eu conseguir tirar A casa eu precise tirar Beleza? Então é isso pessoal Basicamente é isso Nunca coloquem também Uma madeira muito fininha Que tem que aguentar O peso do vaso E da água que está passando E é isso Vamos lá montar tudo então Mas antes disso Para quem não é inscrito Não se esqueça De inscrever no canal Clicar no sininho lá Do dar o like no vídeo E também siga a gente No Instagram Que é Manso Papa Aquarismo E no Twitter Que é Manso Aquarismo Agora chega a enrolação E bora montar A cascatinha Bom galera Bom galera A primeira coisa que eu fiz Foi pegar as madeiras Como eu mostrei para vocês E começar a montar A base delas Para virar a base Para a gente colocar O nosso jarro Bom Para fazer isso Eu utilizei uma cola De madeira Nesse caso Eu não vou precisar Nem pregar Porque não vai ficar Um peso tão grande Aí dentro dessa base Eu basicamente Peguei as duas madeiras Que vão servir de base Aí para o chão E aí coloquei A cola de madeira Por baixo delas E coloquei Uma pressão por cima Depois disso Eu peguei Aquelas outras madeirinhas Pequenas que eu tenho E coloquei Na parte de baixo Dessas madeiras Que eu acabei de colar Lembrando pessoal Assim que vocês usarem Cola de madeira O ideal é esperar Pelo menos uns 20 a 30 minutos Para começar a fazer Uma secagem boa Para finalizar Eu cortei mais Alguns pedacinhos de madeira Para que? Para fazer uma sustentação A mais por baixo Entre a base E o que vão ser as pernas Vamos assim dizer Já que eu vou colocar Um pouquinho de peso Vai ter um pouco Da água passando Vai ter o jarro Vai ter duas rochas Enfim Então para isso Eu fiz um reforço a mais E além disso Coloquei mais um pedacinho De madeira Também na parte de cima Para servir De meio que se fosse Um apoio Para eu colocar o jarro Assim ele não vai ficar Balançando para lá e para cá Bom pessoal Agora para evitar Que a nossa madeira Tenha respingo Cai água nela E ela entufe Ou apodreça E tudo mais Mesmo sendo compensado Na vala O ideal é a gente passar Um produto chamado Stain Que vai reforçar A parte de fora E ele faz a madeira Absorver Esse Como se fosse uma pasta Vamos dizer assim É um produto semelhante Ao verniz Que vai literalmente Proteger Deixar meio que a madeira Impermeável Eu não mostrei aí Fazendo para vocês Galera Porque não deu para filmar Porém A gente fez esse processo Aí no floreiro Aqui eu coloquei Na parte de trás Do lago Então eu estou mostrando Para vocês por cima Como é que a gente fez No floreiro É basicamente Vocês passarem Duas ou três camadas Não deixar muito excesso Enfim E depois deixar secando Por um tempo Beleza Agora que a nossa base Está pronta Depois de passar Dois ou três dias secando Está na hora De colocar O nosso jarro Né pessoal Bom É isso aí Vamos lá testar Vamos ver se vai dar certo O negócio Né Bom A primeira coisa Que eu fiz Obviamente Foi desligar A bomba do lago Né Eu tirei a mangueira Eu tinha colocado Uma fita Para não ficar Para não correr Esco de sair A mangueira de lá Aí coloquei a base Bem próxima do lago Inclusive E por cima Coloquei o nosso jarro Dos lados galera Entre o jarro Eu comprei dois basaltos Quebrados Igual que eu coloquei Nosso laguinho Ele vai servir Para como se fosse Um apoio Para o jarro Dos dois lados Para ele não acabar virando E caindo água Para fora do lago E ao mesmo tempo Ele vai ser meio que natural Né Porque querendo ou não A gente tenta imitar a natureza Aqui e colocar elementos naturais E depois disso A gente basicamente Colocou a mangueira por dentro Para ver Vamos ver se vai ficar Tudo certinho Mas a ideia É colocar a mangueira por dentro E ela sair praticamente Na boca do jarro Por que? Esteticamente Não vai ficar tão bonito assim Mas a água vai cair Diretamente para o lago Não vai passar quase nada Para o jarro Isso evita Qualquer acidente Que possa acontecer E assim eu preciso Passar dorepox Também na mangueira atrás Mas se vocês quiserem Deixar a mangueira Mais para trás Vocês podem colocar Um dorepox Entre o jarro E a mangueira Para evitar Que aconteça vazamentos Por trás Onde você está colocando A mangueira Da bomba de retorno Então vamos agora Ligar Para saber Se tudo deu certo Será que deu certo? Será que não deu? Vamos ligar E Deu certo pessoal Como vocês estão vendo Aí Finalmente Criamos Nossa cascatinha Natural Mas vocês acham Que acabou? Vocês acham mesmo Que acabou agora o vídeo? Eu acho que sim Calma aí Que tem mais uma surpresa E a surpresa Que não é tão surpresa Porque está na thumbnail Do vídeo É que eu já estou Começando a preparar O entorno do lago Galera Que a gente vai colocar Cerca Plantas e tal E a primeira planta Que estamos colocando É uma Samambaia Americana Que é uma planta Que não exige Uma iluminação forte Então ela consegue Ter luz indireta Do sol E você consegue Regar ela Rotineiramente Deixar sempre Úmido A terra Que ela vai ficar Eu comprei Numa promoção Então eu consegui Um preço legal E vai ser muito legal Porque como vocês Estão vendo Ela meio que Tampa Ou boa Tampa quase tudo Do nosso filtro E dá um aspecto Natural Como se estivesse Surgindo mesmo As plantas Entre as rochas Entre o jarro Enfim Então a nossa cascatinha Já tem uma carinha Bem legal E com certeza Nos próximos vídeos Com a cerca E todas as outras plantas Com certeza fica mais legal Ainda Então galera Para o vídeo Não ficar só nisso Vamos alimentar Nossos peixinhos Para vocês verem Um pouquinho de atividade Dentro do nosso laguinho Beleza? Bom, peguei As rações do tropical Aqui Como vocês já devem Estar cansados De ver E eu fiz Algumas Alimentações Aqui variadas Comecei dando A ração espirulina Super forte Que é basicamente Uma ração A base de espirulina Que é uma alga Que é muito proteica E aí vocês viram Que eles comem Os flocos Tranquilamente Eles adoram Essa comida de flocos Bom, eu poderia ficar O dia inteiro Dando vários tipos De alimentos diferentes Eu vou dar só mais uma Galera O super forte Mini granular Para vocês verem Como os bichinhos Adoram essas rações E galera Tivemos um pequeno problema Acontece nas melhores famílias Né? Bom, eu fui Virar a ração Para dar um pouquinho De comida para eles Como eu estou Segurando o celular Gravando E vendo tudo Mais o tempo Eu acabei virando Um pouco mais O que deveria E caiu muita ração No aquário Mas por sorte Galera Bom, muitas pessoas Não sabem ainda Porque não saiu Um vídeo sobre manutenção Do lago Né? Obviamente Mas eu utilizo O sifão elétrico Aqui galera Que ajuda muito Na hora de limpar o lago Limpar o filtro Limpar o lago Enfim Para quem tem lago E precisa fazer Uma sifonagem O ideal é ter Um sifão elétrico Porque a mangueira Com a sucção Que a gente está acostumado A fazer E tal Fazer TPA Não funciona Por causa Que está Querto do nível Do chão Beleza? Eu estou usando aqui Como vocês estão vendo Galera É o sifão da Cipró Para quem não sabe Digitar em inglês E tal Eu vou deixar O nome aí Por cima Cifão Cipró Elétrico Vocês podem colocar Isso na internet Que vocês devem achar Então é basicamente Isso pessoal Alimentamos os peixinhos Fizemos uma pequena TPA emergencial Para tirar o excesso De alimentação Que foi profundo E é basicamente Isso Agora a nossa cascatinha Funcionando Junto com as plantas Então aguardem galera Porque nos próximos vídeos Vamos finalmente Colocar a cerquinha Colocar novas plantas E aí dar prosseguimento Na série Colocando mais animais E fazendo algumas coisas Diferentes aí É isso então Para quem não é inscrito Não se esqueça De se inscrever Não se esqueça Clica no sininho Dá like no vídeo Também siga a gente No Instagram É mais com o papo E no Twitter Que é muito alcoórismo Até mais